Visto a vistas! Estou à vista as nuvens negras! Estou à vista as nuvens negras! Aproximam-se vertiginosamente! Terra nem bela! Terra nem bela! Está com ar? Que tempestade que vem aí! Vem uma tempestade! Ah! Ô capitão para a água! Eu vou ficar tão molhado! E aí vem gira! Com o menino! 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 E aí estamos jovens! Boa! 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 Vem! Estou sozinho! Aproveita que tem uma água também! Eu tenho medo! É claro!